Música 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 Obrigado. Corpo de Mas, Mr. Paul, it was in part of our war. é muito mais importante o que a gente vai fazer. Porque é aqui que a gente vai Jesus. o homem se torna Dorme esse episódio en six horas será que o nosso Código Ele se vê em cada vez Ele se vê em cada vez Ele se é tão difícil Ele se vê em cada vez E ele se vê em cada vez Jesus is alive. We know when we pray the Lord, Jesus comes. And when we pray together, also when we pray the family, Jesus is present. All those presents are spiritual presence of Jesus. But in the Holy Mass, it is not just a spiritual presence, but physical presence. But in the Holy Mass, it is not just a spiritual presence. Because in the Holy Mass, He says, it is I, my body and blood. Do you know, after the resurrection, when Jesus appeared to the apostles, Saint Peter and the left dog is a ghost. Then this is a line of ghost. Those who have no body. Come and touch my wounds. That all is to let the same in every man, as a Catholic. It is not a spiritual presence, but physical presence. You can touch me in my body. the word of God. When I said that to God's authority, when I say that is not a spiritual presence. I am president of my community. In the Holy Mass, he is a servant. I am president of that fellow's service. The comunidad of Psalms. He is a spiritual presence. That worship for St. Philip Luther King. Deus no sinal de Deus. Adeus, Senhor, nos machte sermos nos homens, assentif skal nos. Te Nobody join our hearts, with the entire church, in which we should be with the church in our United States. Lord, we hold our hands together as one Lord, we are one. Que Deus te abençoe, nós te abençoe, com todos os que não estão na terra. E nós te abençoe, com todos os que estão nos homens, e com todos os que estão nos homens. Todos nós nos homens, juntos com os homens. Nós perdoamos para todos os salles em Fegnação. Nós perdoamos como a Maria. Nós perdoamos as pessoas em Fegnação. Nós perdoamos para todos os salles em todo o Senhor. Padre Abena, Bíblia, São Jorge, Sãoaquim, Sainte-Anne, O cheque Heus, pregunte a todos os santos de Jesus. Sou un universo para Pésar do que a Púlka e Púlka, pregunte a todos os santos de Jesus. Pensa-se, agradeça-se. Mães e Mães e Mães e Mães e Púlka, pregunte a todos os santos de Jesus. Pression para os homens. Pression para os homens. Pression para esta família. Pression para a professora e o seu governo. Mapa, translamingueimo para todos os homens. Garibation. Amém. E a feita a sacra-situa. A segunda, de novo. A segunda, de novo. As cães me, eu não comentei com a grandeza. Eu ouvi que a grandeza é uma grandeza que a gente abriu uma maçã. Então, eu ouvi-me para a grandeza e a grandeza que o mundo que é uma coisa Mas o Holy Márcio é algo melhor do que Deus. Você está celebrando a death and resurrection da paz. 2000 anos atrás, Jesus morreu. E Ele levou muitas bênçãos para Deus. A presença de perdão, liberação, oração. A maior presença de vida. Mas, a terceira parte, isso é reenacto. Não há repetição, não há repetição. A mesma coisa que acontece no Calvário, não há repetição. Então, se você quiser qualquer presença de Jesus aqui ou no Calvário, Ele pode cair no Calvário. Se você quiser qualquer bênção que Jesus aqui ou no Calvário, Ele pode cair no Calvário. 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 Ele não pode cair no Calvário. Ele pode cair no Calvário, mas eu adorai, que é o nome de Jesus. Muitas mesmas são, mas meus filhos, meus filhos, o nome do Pai, o nome da Américo, não é o seguinte. E nós já vimos, nós vimos, o que você quer fazer, e o que você quer fazer, e o que você quer fazer, e o que você quer fazer. Isso é chamado de acto de amor. Acto de amor é o nome da misericórdia divina. Talvez, quando perfeita, talvez, por causa da alma. Mas, de fato, ele é o nome da irmã. Ele é o nome da irmã, e ele é o nome da irmã. Mas, de fato, você deve ter que ver com a família. Eu não sei se você é o nome da irmã. Eu sei que você está dizendo que eu conheço em manhã. Eu sei que você está no meu coração, e eu sei que você está no meu coração. Que você está no meu coração. Aleluia! Porque você está no meu coração. Então, você deve ter uma esperança. Então, vamos ficar sem a esperança. Amém. 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 Em anos, I do not make the same question. May our Chef do that. I promise, I live at all in the world. For which I need your mercy. So, give a chance to your heart. I live at all in the world. Give me your heart, thank you. Change my heart. Change my heart. Change my heart. Change my heart. You are my Father. I am my Father. More than me, I am my Father. This is my Father. Change my heart. 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 Amém. 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 Plaignant le Seigneur. Tu pénètre, Seigneur, le cœur de tout homme. Tu connais les désirs de chacun, et rien ne te reste caché. Daignes-tu du pied, des conseils de nos cœurs? em lir e com o nome do Saint-Esprit, para que nosso amor seja perfei e nossa loungua digna-tua. Pai, Jesus, por favor, nosso Senhor e nosso Deus, que a vida é com você na luta do Saint-Esprit, agora, para o século de séculos. Amém. 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 These men went up out of his city yearly to worship and sacrifice unto the Lord of hosts in Silo. In the two sons of Eli, Copney, and Pinehouse, the priest of the Lord was there. And when the time was that Elkanah occurred, he came to Peninnah, his wife, and to all her sons and daughters' portions. Barren to Hannah, he gave a worthy portion, for he loved Hannah, but the Lord had shut off one. Therefore, her adversary also provoked her soul, for to make her pray, because the Lord had shut off her own. And as he did, so year by year, when she went up to the house of the Lord, so she provoked her. Therefore, she wept, and did not eat. Then said Elkanah to her, Hannah, why weep a stone? And why weep a stone not? And why is thy heart great? And not a better day than ten sons. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Amen. hts Amen. Peace. Peace. However. Amém. 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 Évangile de Jésus-Christ, serão Saint-Marc. Glória ao Senhor. Saint-Marc, no capítulo 1, versículo 14 ao versículo 20. Amém. E então, Jesus disse que foi passada ao bordo da mer Galilique e que foi Simon e seu frere André passando a cena durante a mer. Vou lhe dizer que ele pensava. Jesus disse, Jesus disse, Sui-me! E manda o frere Zod a peste do mundo. Osito, Jesus disse que Jesus disse, E Jesus disse, E Jesus disse, Um ptipé est longe, E dívoi, Zaf garçom ébêché, E díson son frere, E díperi par a cena Dão só que anote. Osito, Jesus disse, Eu sinto mal E Ele, E me lhe chuna, E para o dar, e和rêsz que os infrastructure ederimá. E eles díverá, a時ado? Aclamando a palavra de Deus, O Senhor Jesus, Aclamando a palavra de Deus, O Senhor Jesus, 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 At the end, the Guru, the master, gave these two to I am the sun, said, We saw for you, your God. Mother's name and the mouse. I told you, Hindus have 33 million gods. Almost all the living creatures are lost. Elephant is a God. Elephant is a God. From that we know, and you should not have any religion. They are just believing in an angelic box. And this young boy, that man, brought these two creatures in India and wanted to fly with that arrow around to the third creatures. And the police was waiting for them. He said, no, I will not throw my watch away. I'm going to need to pay tickets. And the police said, no, you cannot go with these two creatures. And he said, no, there are no creatures, they are my God. And people in the law, you said, turn the boy out. You must be a mad boy. And what I could do, I pray. I've been such a situation where I can't be in Janus to pray. So I pray in tongues. You must be a prayer 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 in tongues. So I pray in a simple words. Especially the disciples and the disciples. Quando eu morrer na minha vida, eu priei com Deus, imediatamente o Espírito Santo. Quando eu morrer, quando eu morrer em nome, imediatamente o Espírito Santo. Quando eu morrer, o Espírito Santo mostra o Espírito Santo. Pergiore-me que você é a Gatória. Quando eu preso meu nome, eu vou te dizer que você é a Gatória. Quando eu volto comigo, eu vou te dizer que você é a Gatória. A pessoa foi surpreendida que eu ia morrer aqui. A história do Ienia? Como você sabia que eu ia morrer? Eu ia morrer com a minha mãe. Você ia morrer com a minha mãe. E eu ia morrer com a minha mãe. Você sabe, quando eu ia morrer em Ienia, eu não podia ir com a minha mãe. Mas eu tenho um pequeno cross under the belt. Então eu tenho que perguntar, que é o meu Deus, Jesus Cristo. Isso é a história, mas tudo, que eu falei, que é o meu filho. Quando ele me perguntar, por que eurutia você me dee, que é o meu filho. Eu me lembro, mais não seja feito em minha filha. Um million é um todo brasileiro. Quando eu sou ouvi, wealthy, ele nunca foram psicanos. Mas minha mãe era um homem. Ele também era um homem que me ajudava. Ele me ajudava, me ajudava, me ajudava. Ele me ajudava. Sempre eu queria um homem que me ajudava. Ele me ajudava. Ele me ajudava. Ele me ajudava. Ele abraços com osоры, meu filho. No jude, na igreja na numa igreja. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Eu também sou anotre outro pai, denteением dearam machinados, e eu tenho comuns que me conheço, durante a 바� этRI , ainda artisticamente, me francaria, indistêm-e a tona potabilidade, eu tenho que falar sobreтоящa isla aristocrate e não perder e querer dar um salão há até enrobedecer五 anos, embookar as isla, oia herói que Deus me abençoe. Meu Deus me abençoe. Jesus me abençoe. Deus me abençoe para fazer isso. Eu não me abençoe também. Meu Deus me abençoe. João, eu me abençoe para você. Eu não posso sorrir com a mãe que fez isso. Eu não posso sorrir com a mãe que fez isso. Eu não posso rover. E você pode bater na casa. E a cara sortida da arma. Você disse, papá Jones, você pode ser o outro sangue. Eu fico. Eu fico. Eu morri. Eu morri, morri. Eu morri. Você não pode desistir o que você está no coração. Você realmente não pode desistir o que você está no coração. Você sempre ainda pode desistir. Ele foi completamente a igualdade. Ele morri. Eu morri. Eu me pedi, meu primeiro líder. Eu me pedi para fazer ele. Eu ainda não fiz. Eu ainda não fiz. Mas não fiz. Eu ainda não fiz. Eu ainda não fiz. até o Brasil. O que é o que é o que é o que é o que é? I'm going or walking about four, five kilometers to a church. I'm very, he would not go to us. Sitting down, he used to listen to the Holy Mass from a day. I used to receive pictures coming in. I'm beautiful. The Isis fought him in a grave. The Islamic Isis. He was carrying a grave in Iraq. And he and his six companions were caught by the Isis. And they told him to renounce to Jesus and accept the alarm of God. And he said to him to renounce to Jesus and accept the alarm of God. And they were caught by the fire. And they were caught by the fire. And they said to him, there are no answers to Jesus. He said to him, there are no scenarios. And with that, he was caught by the wind. He said to him, that says to him, He was locked away. And it is the time to hide them. And he said to him, Eu adoro os caros da tala, mas da tala. Eu tenho que ter uma luta para te dar uma luta. Tem pessoas que me perguntam para o telefone. Eu me senti triste porque eu me perdi, porque eu me perdi. Mas eu estava muito feliz que você pudesse fazer a minha mãe. Meu pai é que eu me lembrei de mim. Eu me lembrei de mim. Eu não me lembrei de mim. Eu me lembrei de mim. mas de paz. E ele foi um Mark Larrista, e ele foi um ministro de Calência, e ele foi um ministro do Japão. Mas ele foi um ministro doFlow eintendente pela Alemanha. Então ele fez um ministro do Jogo Sonho da Alemanha, com o que ele fez ele, e ele foi um ministro do Jogo do Sul. E te perdoe o question? Let someone close to go to India to high weather and news. E te perdoe o te de Ano-Lenguer, que no mundo era grande de God. He spent 6 months in India to news. In our 6-model, ex-abon-Lenguer. He says, never I found a solution to my problems. So it is no matter what solution about. Mas eu aprendi a solução de todos os meus problemas, mas eu aprendi a minha vida e 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 a minha vida. E eu aprendi a solução de todos os meus filhos e a minha vida 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 e a minha vida. E eu aprendi a solução de todos os meus filhos e a minha vida 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 e a minha vida. E ele mudou o slide e começou a preachar o gospel. Ele também foi um presidente. Eu disse que o Hector da Escada já entrou três vezes para a escola. Nascimento de espírito, em todos os cristãos. A primeira congola, ele mandou para uma comunidade do Etienne. E ele mostra que os cristãos celebram a Más, a feita, a rádio, a rádio, etc. De lá, ele mostra que o Senhor está no Más. E o Senhor está dizendo que o Senhor está no Más, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue. Se você cair em ir agora嗎? Porque o Senhor te diz que o Senhor binde em todo o nosso coração. E se o Senhor binde. E se o Senhor binde. E se o Senhor binde. E se o Senhor a Deus adorce. O Senhor binde em人as. E se o Senhor binde. E se ouça binde. E se ouça binde. E se o Senhor binde. E se abençoe para o meu nome de Péssas. Se o Senhor binde. E o Senhor tem o que foro. Se você foro. O Senhor Jesus de que Deus te tornou a perda, se você foro o amor do Senhor Jesus de Deus dará uma perda, e se você foro. Se foro. Senhor Jesus de que Deus te tornou a perda, It will heal in your mind, and your soul will die. One Corinthians 11 of The Ninja variable unperditivement. There are many reasons for our illness. One of the relations of the illness and weakness of the carefully Believing. Eu conheço vários católicos que não fazem impressão de beijos, mães, ou até teóricos, como eu me serei, mamães e me serei em campanha. Eu conheço os católicos que eu falo a confessar quando ele está em campanha. Eu me lembro de fazer com o pai, ou mãe... Eu me lembro de um dia em que o meu filho me deu para mim. Eu me lembro de fazer com o meu pai. Eu me lembro de fazer com a criança. Eu me lembro de fazer com o meu filho. E, é verdadeiro, ele significa que os 160º-13º-13º a devorteu. Ele tornou uma pausa. Conheceu em paralysia. Ele não estava parando emOLD. O colôcio! O colôcio era uma teoria de uma mulher que conseguisseiam falar sobre o dia. Ele se amava em contas. A useless man. I've spread my mouth for his sickness. So I'm devoted. And I said, your husband became a sheep. Do you remember the promise you made that you're waiting? Did that stop the race? He says that he's waiting for us. He's waiting for us to live as one. I'm here to go. I'm here to go. I'm here to go. You can go. I'm here to go. I'm here to go. I'm here to go. I'm here to go. Sim. Eu disse que eu não tentei, porque meu hand é still, meu hand é still, Porque sua alma é morta. E você não pode me ver. Deus não pode me ver. Deus não pode me ver. E Deus não pode me ver. Deus não pode me ver. E Deus não pode me ver. 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 Não sei o que eu vou ver. Eu amo as pessoas, e eu dou a desigualdade, mas não quando as pessoas não mudam em sua vida. No final, eu dou a desigualdade. Meu filho, eu amo, mas não perdi. Meu filho, eu doutora, mas não duringiça o coração. Eu queria que o Padre subs Creio e que Ele se afite sempre. Daí Deus a dar sido independente. Eu uso de abedência a canal e Paulo. Meu pai, eu amo as suas isiguales. Eu posso dizer que este amado자 tem um surmissão. Ele diz que você vai ter uma doença. Se você gostar do corpo e do sangue do Cristo, não é uma doença, não é uma doença, você pode descer uma doença, um problema. Durante John chapter 6. Quando Jesus falou sobre a Eucaristia, Ele que me amou e me amou, Ele que me amou, Ele que me amou. Ele que me amou, Ele que me amou, Ele que me amou. Eu tenho a dor de uma doença que me amou, Ele que me amou, Ele que nunca vai se ligar. Sim, meus filhos, Jesus, Jesus, Ele que me amou, Ele que me amou, Ele vai sentir. So that by to you, and healing his blood, will heal, will be strong. You know, the Catholic Church speaks, or test, a special word, for the change of breath in the body of Christ. O que significa, o que significa que a mudança de coro. Se não fornece de pé ou vive no coro. Ele diz que o transubstancio é. O que é transgipstia. O transubstancio é. Ele diz que o que é a mudança de coro. Ele diz que o que é a mudança de coro. Ele diz que o que é a mudança de coro. A CIDADE NO BRASIL Quando você está em casa, você realmente acredita que o Senhor está em casa? Quando você está em casa, como eu não acredito, é que não está em casa? Eu não sei se você não acredita que o Senhor está em casa. Eu não conheço os outros nomes, o Mirac, o Eucharistique na igreja. Dentro de 2,000 anos atrás, o Eucharistique na igreja, há 153 Eucharistique na igreja. Dentro de 1,000 anos atrás, o Mirac, o Eucharistique na igreja. O Earistique na igreja, o Item 1 po no primeiro de diferentes兄弟 aức na igreja. A prejuízo que celebrou a pasto doubted about the persons of Jesus. Suddenly, the blood turned from him into pressure. When we think that, it happened in the year 700. Now, for so many years past, it is still fresh. Many people go home there after the village. I spent so much time looking at that. When living there was a tribute when i was there. I let it work until I was to say that. I'll get all the three white lessons in my life. E a Igreja declara as ofendia. A Igreja declara as ofendia. A Igreja do not declara as ofendia, unless it is true. A Igreja declara as ofendia. A Igreja declara as ofendia. In all the stations, they are testing the Spanish to the researchers. I want you to know how can you get a part of the heart of the Zen, and that is a part of the Zen. I do not know the other professors, but I do not know the other professors. I do not know the other professors. I do not know for the Zen. The Zen is a Zen which is a Zen. So when we ask you, I think the Zen is a Zen. It is a Zen which is a Zen. I think it is a Zen. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Ele levou o Senhor. Ele levou o Senhor. Ele levou a morte. 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 Todos os pais. Todos os pais têm. Eles vivem por causa das nascostas. Se inscreva no canal. O que Jesus levou na terra, o científico, o black group de Jesus é bem positivo. E o científico que Jesus levou na terra, o cientista que ele é do grupo de Jesus é bem positivo. E no exibidade pelo tri, o que Jesus referiu, o Light of the Crime do virou, de novo que é impossível. Quando eu atraso com Lívia, eu atraso. Mesmo quando eu atraso com Deus, eu puder frio com Deus. Ele é um presente de sãs na coisa, esse é um presente como um dos outros, vai virar um valor. Cê é um grande amor que seus exigiams. Ele vai dar sua própria fé para que se vença. Ele vai dar sua própria fé para que se vença. Então, o que você quer dizer? Ele vai dar sua própria fé, para que se vença. A gente não tem nada mais. O Senhor e o Senhor é uma tarefa da vóssia para a vóssia e para a vóssia e para a vóssia e para a vóssia e para a vóssia. A vóssia e para 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 a vóssia e Eu conheço muitas famílias de pessoas que estão trabalhando em minha igreia, o que eles me ajudam a fazer. Eu conheço muitas famílias de pessoas que estão trabalhando em minha igreia, o que eles me ajudam a fazer. Eu conheço muitas famílias de pessoas que estão trabalhando em minha igreia, o que eles me ajudam a fazer. Eu conheço muitas famílias de pessoas que estão trabalhando em minha igreia. Eu conheço muitas famílias de oração, e se eu ver que o povo é vivo, eles me ajudam a fazer. Eu conheço muitas famílias de Deus em seu coração, e com uma irmã, os que estão trabalhando em casa. como uma linda louça A coisa que é o trabalho de... We are shedding, I don't know tears but sweat... You can come on that side and dress full of sweat. This means much pain, and spending this time here. And if you are not changed, no conversion. If you are new change, I can go. E vocês estão dizendo, por que eu deveria ir para comer? Eu não vim para comer aqui. Eu não vim para ver o Irmão. Eu vim para ver você. Eu vim para trazer você ao coração. E eu vim para ver que você se tornou um novo antigo católico. Eu vim para ver que ele vim para ver que eu opera uma coisa. Eu vim para ver se torne ao 思 Reflexo de cor, o que você quer fazer? Eu não sei como o melhor, mas eu não sei como é que eu tenho um problema. Eu não acredito que não há mais nenhum problema. E não há mais nenhum problema. Se você quer o que tem, tem que ver. Se você quer fazer alguma coisa, você quer dizer que você quer fazer. O que você pode estar sucedendo é vista a missão. Seu neto, eu peço um bom erro e os sacerdinhos hoje. Muito na hora da minha minha missão, da minha missão de Deus do que eu adoro. O velho decreto na qual nós temos o amor. Nós estamos querendo que o Deus está no amor da nossa vida para nós. O que você lhe explica à Lama que, que o dono em ela miss? Terrence comembe? Eu quero ir para você. Eu quero ir para você. Agora você vai para você. Eu quero ir para você. Eu quero ir para você. Vamos para você. Vou pegar o céu. Eu quero ir para você. Ele não pode. Comentem à Lama. Amém. 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 Prie. Amém. 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 Prie que l'Esprit-Saint mette l'unité, l'amour et la paix. Vamos prie, Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Amém. 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 You now be far to ask a người de amador sã, As the body DJ inspires, pray for your connections. Pray for the soul, who will sing further defense. Don't forget to pray for the poor and the church. Don't look up on your people and you pray for the Lord. Collect all the prayers and put them along with the bread and wine in the pattern and chance. I promise you guys, I lift these people with their prayers. I pray when you change them in your body and learn miraculously, no miracles in the life of these people. I pray for the Lord, that when you change the blood and the blood of Jesus, make miracles for the Lord. We pray for the Lord. In the name of Jesus. Amen. 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 A iluminação de l'Esprit-Saint, dê-me e publicar no Cœur. Par Jésus, o Seigneur. Amen. Que o Seigneur sois com o amor, e com o Espíritu e com o nosso Cœur. Convémos, o Seigneur. En gros, grâce, O Seigneur notre Dieu, ce n'est pas juste et bon. Prévérons, il est juste et bon de te rendre loi, de t'offrir notre action de grâce à ton jour et à toi, à toi, Père et Père Sœur, Dieu éternel et tout-puissamment. Proie, Pricesse, t'es pour un chacun et l'un d'un à chaque moment. Tu veilles sur ton Église, tu orientes sa main. C'est dans l'Esprit qu'il a soutien et la garde m'y aille pour qu'elle n'oublie jamais de te supplier au milieu des épreuves, mais de te rendre grâce dont elle est dans la joie par le Christ votre Seigneur. C'est par lui que la paix, avec les anges et les attentes, ne cessez pas de parler en chantant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada O Senhor, 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 Amém. 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 e essas suas direcionais. O bem-vindo o que a grandeza é da vida e a traração de siresa a vida, e dama-vindo a sua amor e a sua vida, a sua vida perteneu-te. Com a uma maneira e feel, por que não dura a morte e a brada de marcha. E a vida mais não pecora, e a vida própria. Lembrando-se, Senhor, que em uma igreja recolhida através do mundo, faz-la pronti com a charidade, com o pape François, nosso velho de Deus, e todos os que estão na charge de nosso papel. Lembrando-se, Senhor, que em uma igreja recolhida por todos os que estão na esperança da Resolução, que todos os homens que estão na parte, todos os homens que estão na parte, recolhendo-se em uma igreja recolhida por todos os que estão na parte. Em todos os que estão na parte, em todos os que estão na parte, os que estão na parte, de que, apesar, os que estão na parte, a perhapsão na parte. Para que, através da kirch living, através do perso voelô центр, sem só, sem ser fechato e magro, mas são san!! vocês equipamentos吃am todo o tempo que pmutamos!" e que nós cantemos na loungura de Jesus Cristo, o Filho de Deus. e que nós cantemos na loungura de Jesus Cristo, o Filho de Deus. e que nós cantemos na loungura de Jesus Cristo, o Filho de Deus. e que nós cantemos na loungura de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. 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 Deus te abençoe. Amém. 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 S'il vous plaît, ce nouveau habitude de nous veuiller. Il ne peut pas vous puer, s'il vous plaît. Ce nouveau habitude de prendre la communion, en rapport du concurrent, et de ne rien peut pas prendre la communion d'alors guiller ton communion spirituel. Obrigado. 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 Acompanhe na frente, que o amor, a espiritual, e o amor, a mensagem de o pressão. Pair no seu corpo, open no coração, pressa, speak with você o que você quer. Problemas de uma família, problemas de um corpo, problema de uma família, problema de um filho que um canto é. Para que você não tem um jovem, Hoje eu acho que o Senhor gigante é muito importante. Eu quero saber agora. A primeira vez que eu digo, é a momenta que acontece, é a momenta que você só se lembra e se lembra. Amém. 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 Amém, Sábado.